A coisa mais bonita que me aconteceu Não pude imaginar os sonhos que me deram Quando antes recubrou, só me deixou, adeus Amei você, sem truque, sem vontade, fiz o meu chapéu Eu quis obedecer quem me deu Você não acredita, mas eu fui fiel Fiel Mas hoje posso ter que foi melhor assim Preciso te esquecer pra me lembrar de mim A vida com de um bar Vou aquecer com a canta e vou começar a crescer E no brilho de um amor, dei amor a quem não Eu pensei que era uma... Era fichuderia Nas mentiras das flamadas doces Fica a mão no meu olhar do brilho Na beleza do meu luz esconde o coração O Brasil É um brilho de um bar A vida com o brilho de um bar E no brilho de uma pedra falsa Dei amor a quem não merecia Eu pensei que era um anjo e rara Era uma porcaria Nas regias, nas palavras doces E a mão do teu olhar cumprindo Na beleza do teu corpo se esconde Um coração Um vazio Obrigado, muito obrigado, muito obrigado